Se pegarmos para efeito de comparação, esse elenco da Inter hoje é três vezes pior o da Inter campeão do campeonato italiano de 2020-2021. Mas o futebol muitas das vezes não é um esporte que tem lógica, mas é um esporte que vence o melhor, vence a melhor estratégia e vence aquele time que está com a confiança lá em cima. Desde a Copa da data FIFA, a Inter de Milão vem se encorpando. Nos mata-matas, o único jogo em que sofreu gol foi aquele do Benfica, que é verdade que foram três gols, mas é uma equipe sólida e, na minha opinião, como eu disse, é um elenco pior e é um conjunto pior do que da Inter campeão italiano. Quando o assunto era a Champions League, o Milan tinha duas vitórias em cima da Inter de Milão, enquanto a Inter tinha apenas uma vitória e um empate. Mas depois desse confronto, ficou três vitórias para a Inter de Milão, enquanto o Milan agora tem duas vitórias em cima da Inter aí. Mas é claro que, embora a Inter tenha conseguido passar do seu maior rival, do Milan, é fato que, apesar do futebol ser um esporte que a gente não pode cravar nada, acho muito difícil esse elenco da Inter de Milão conseguir bater campeão da Champions League, seja final com o Manchester City ou seja final com o Real Madrid. É verdade que, uma final entre o Real Madrid e o Inter de Milão, as camisas ali vão pesar, mas a diferença de títulos é gigantesca. Enquanto contra o time do Guardiola, pode ser que a camisa da Inter pese, porque o time do Guardiola ainda não tem o título da Champions League. Quem você acha que vence? vence.